Olá a todos amigos, bem-vindos ao meu novo vídeo. O primeiro dia da nova semana na série diária do canal 7, Emanete, está atrás de nós. Sila Turcoglu e Halio Ibrahim Seiran desempenham os papéis principais na produção, que tem um elenco de atores importantes um do outro. Uma nova era começa para Yaman, Zia e Ali. É uma questão de perguntar se a verdade virá à tona depois de Arif e Baba. A nova semana no traste começará no segundo dia da semana. Enquanto a história de Yaman e Seir continua, Ali e Duel estão cada vez mais perto. Após a morte de Arif e Baba, a chegada de Kanan vai deixar Yaman muito zangado. Tanto que nem mesmo o olho verá Seir. O objetivo de Kanan é confiscar o dinheiro de Yaman junto com seu jogo. E para isso, ele arranja relatórios médicos falsos e bebe drogas de câncer. Depois disso, o evento mais importante é se eles vão descobrir que Yaman, Zia e Ali são irmãos. Então, o que vai acontecer amanhã? Emanete 242 O resumo do episódio e trailer estão incluídos em nosso vídeo. Em primeiro lugar, antes de ir ao vídeo, se você não subscrever o meu canal, não se esqueça de subscrever e gostar do vídeo. Você pode assistir até o fim e comentar sobre seus pensamentos. Estou esperando um bom número de gostos de você para ver e remendar este vídeo. Ali Arif compartilhou a notícia da morte de seu pai com a tia Sultan. A tia Sultan lembrou-se da conversa com o Arif Baba. Só uma pessoa sabe o segredo de que Ali e Yaman são irmãos agora. Essa pessoa é a tia Sultan. A tia Sultan ousar a partilhar esta informação. O comissário de sentimentos tenta pôr de lado a sua disputa com Ali e apoiá-lo. O Ali não quer saber das emoções, mesmo que não queira. Kanan, por outro lado, acabou por ser um psicopata, não um paciente. Ele começa a usar drogas do nada para que as análises ao sangue mostrem que ele tem cancro. Ela está a tentar parecer doente com drogas para adoecer quando não está doente. No episódio anterior, Yaman e Seher decidem distribuir comida para pobres necessitados em casa de Arif Baba. Porque foi o que o Arif sempre fez. Mas agora que ele se foi, decidi fazê-lo. Quando se prepara para o jantar, o amor e a emoção também vêm. Ou seja, irmãos e senhoras doces fogem para sempre. Yaman e Ali ficam juntos no funeral de Arif Baba e enterram, Nunu no chão juntos. A tia Sultan não suporta que dois irmãos se comportem como irmãos e ela está a chorar. Kanan, que escureceu seus olhos, está tentando entrar na mansão dizendo que eu sou a mãe de Yaman Kirinli. E a raiva do Yaman está a aumentar. Já estava claro que Kanan não podia entrar na casa agitando a mão. Gradualmente, sua doença será antecipada, ela vai ficar doente e ser hospitalizada. Tentaremos suavizar o adesivo por insistência dos que estão em casa. Seherzia ficará do lado do irmão e o diabo com cara de anjo será o bilhete da mansão da mãe. Ou Yaman não será capaz de quebrar seus entes queridos, e eles virão para a mansão. Sabes o que acontece a seguir? No início, ela vai tentar ser mãe, mas ela não vai desistir. Ela tornar-se a uma mãe angélica. Então Zou vai aproveitar esta oportunidade e o número de vilões na mansão será 3, enquanto o número é 2. Os bons serão 2, os maus serão 3. Você também pode escrever seus comentários sobre a série abaixo. O que aconteceu na série no último episódio e o que vai acontecer no novo episódio são todos e mais neste vídeo. A excitação está no seu auge na série de escritura. Houve episódios na série que o fazem sentir tristeza e excitação ao mesmo tempo. Kanan fez seu primeiro movimento e tentou entrar na mansão. Ou foi surpreendido pela raiva que tinha contra a mãe e a expulsaram das suas lapelas. Mas este acontecimento afetara a relação entre o Seher e o Yaman. Seher tem medo da raiva de Yaman. Os olhos de Yaman voltaram. Ele está zangado o suficiente para fazer o Seher correr atrás dele de saltos altos. Seher encontra Yaman e consegue acalmá-lo. Ele convence-a de que tudo está no passado. Lembra-me que só 2 têm um mundo. Kanan vai abraçar Seher. Era temido. Kanan viu o coração mole do Seher. Agora ele sabe que a maneira de entrar na mansão é através do Seher. Ele vai ficar à frente do Seher e vai ficar sóbrio e desmaiar. Ele vai convencer Seher que ela está muito doente. E usual tinha raposas na cabeça. Ele usará Kanan para desconstruir Yaman e Seher. Além disso, Zia e Yaman serão dissociados por causa de sua mãe. O sentimento está no fim do barril do senhor comissário. Ali está lutando com uma perda atrás da outra. Ele está a passar pela dor de perder os seus entes queridos um a um. Embora ele tente estar lá para ela, Ali recusa. Ali está sozinha, a tentar recompor-se. Para Ali e Yaman, a perda de Arif e Baba era pesada. E agora o Emoio está em apuros. Não se esqueça de subscrever e gostar do vídeo se você não subscrever o meu canal para que você não perca nossos vídeos sobre o novo episódio. Estou esperando um bom número de gostos de você para ver e remendar este vídeo. Apesar do fato de Yaman ter pisado nele repetidamente nos últimos episódios, Seher mostrou muita timidez. Finalmente, os momentos em que ele atirou em Yaman veio à mente e ele começou a chorar. E usual tricotou meias na cabeça outra vez, onde estava sentado. Ele deu por si a beber o sumo que planeava fazer o Joseph beber, e passou a noite na casa de banho. Ali, o comissário e a Duigo dissociaram absurdamente a sua dissociação. A emoção descobriu que foi a Ali que falou com a mãe e queria agradecer-lhe. Ali, por outro lado, foi quem fez a viagem. O choque de uma mãe para a noite do amanhecer e do amanhecer. Quando Yaman e Seher estão em seu quarto, os gritos de Zia são ouvidos. Quando Yaman e o Seher foram procurar, não encontraram a Zia. E a Ali e o Yaman poderão descobrir que são irmãos. Todos sabemos a resposta a isso. Claro que vão aprender. Mas eles só vão aprender em 3 a 5 anos. A mãe do Yaman não se atreverá a aparecer à frente dos filhos. Ele só está a fazer um espectáculo de altura. Yaman rasga a foto de sua mãe que caiu de Zia com tal nervo que até mesmo Seher está com medo. Claro que, mesmo depois de todos estes maus momentos, Seher e Yaman refugiam-se uns com os outros. No final do dia, Seher está descansando nos braços de Yaman. Ele vai colocar a aliança no dedo do Yaman Seher no traste esta noite. De que vai estar grávida? O anel de asamento que Yaman usou no dedo do Seher é a maior prova de que eles vão começar tudo de novo agora. O Ali e a família estavam em grande perigo quando não esperavam. Serão capazes de sair desta armadilha em que caíram. A escritura, que tem a assinatura da produção de Caramelo, encontra o público nas telas do canal 7 todos os dias da semana às 19 horas em ponto com a sua história imersiva. A série também está indo bem. Este tempo será aumentado ainda mais com novas notícias que vão fazer todos felizes. O nosso belo casal, que está dormindo ovelhas por ovelhas, vai se aproximar e se tornar inteiro. Já estamos ansiosos pelo fruto de tudo isto com entusiasmo. O bebê do Seher e do Yaman. O perigo na mansão. Embora tudo pareça estar indo tão bem, há um perigo esperando para fazer sua jogada na mansão. Este perigo não é outro se não o usual. Tal como o seu pai, Iqbal, ele está à espera para envenenar o lugar. Na mansão, há uma grande aproximação entre alegria e perigo, e entre deck e emoção. A emoção move-se para conquistar o coração da Ali depois de tudo isto ter acontecido. Mas o facto de todas as coisas bonitas serem necessariamente ofuscadas pelo mal também nos dá as boas-vindas. O acidente da mãe da Duigo vai complicar tudo. Mas todo o mal terá um efeito unificador aqui, tal como em Seher e Yaman. Ali e sua família enfrentarão dificuldades e se aproximaram a cada dia. Aqui chegamos ao fim do nosso vídeo, obrigado por assistir, não se esqueça de subscrever e gostar do vídeo para não perder meus futuros vídeos. Fiquem sintonizados, sejam confiados a Allah para vos ver em novos vídeos.